Pensa aqui comigo, você é um motorista de um ônibus escolar, está fazendo determinado trajeto, de repente você começa a ouvir uns barulhos estranhos, seu ônibus começa de fato a ser apedrejado. E foi o que aconteceu com esse ônibus escolar, dá só uma olhada no estrago que ficou aqui. Vocês podem perceber o seguinte, o vidro está completamente estilhaçado e olha só, o tamanho do buraco. As informações que temos é que de fato a pedra era muito grande e felizmente ninguém saiu ferido. O motorista não quer se identificar, mas a gente vai perguntar para ele, como foi que tudo isso aconteceu? Bom, eu faço esse trajeto pedreira de Santa Emília e ontem por volta desse horário das 18h às 19h, eu estava com os alunos, só escutei o barulho de pedra, mais na frente eu parei o ônibus, perguntei para os alunos, eles me confirmaram que tinha sido pedra, e não foi só uma, foram várias pedras. E aconteceu isso aí, né cara, infelizmente aconteceu esse problema aí. Tinha alguém dentro do ônibus no momento que essa pedra foi arremessada? Tinha, tinha uns alunos, vários alunos que eu pego o final do horário da aula, das 18h e levo eles para o interior da Santa Emília. Infelizmente aconteceu esse fato aí. Esse fato aconteceu que dia? Ontem. Ele já tinha acontecido em outros dias? Na minha presença, que eu estou nessa rota já tem um mês, não. Mas com outros motoristas sim? Já me falaram que sim, já. Você suspeita, qual a motivação das pessoas que fazem isso? Não, não sei, eu fiquei até assustado, né? Nunca tinha passado por isso? Não, nunca tinha passado por isso. Os alunos também ficaram todo mundo apreensivo, assustado, com medo. Olha só, a gente vê que realmente o ônibus foi de fato avariado. Tem essa questão da pedra que foi arremessada, alguém que poderia ser ferido. Você veio até a delegacia, já registrou o BO? É, estou aqui para registrar o boletim de ocorrência, né? Para tomar as devidas precauções e para que isso não volte a acontecer, né? Porque eu estou lidando com crianças, são vidas. Vai que uma pedra dessa acerta uma criança, a responsabilidade é minha. E você, quando voltar a fazer esse trajeto, vai voltar um pouco mais receoso, não vai? Receoso, com medo, não sei o que é que pode acontecer, né? E eu fico mais preocupado é pelas crianças, não é nem por mim, é pelas crianças. Porque eu transporto elas e a responsabilidade é minha. Muito bem. Ainda não se sabe a motivação do crime. O que se sabe é que vidas foram colocadas em riscos. E o ônibus foi completamente danificado, está aqui estilhaçado, uma pedra simplesmente, sem nenhum motivo, arremessada.